Parece brincadeira de criança. São joguinhos de encaixe, contas matemáticas, mas por trás de cada um deles há estratégias capazes de melhorar o raciocínio lógico, estimular a concentração e a memória. O planejamento mental exigido em cada atividade representa um importante exercício para o cérebro. Fez muita diferença. Principalmente, igual eu te falei, eu tinha vontade de... Quando eu vi os chineses em São Paulo trabalhar nisso aqui, eu achava aquilo interessante demais. E quando chegou aqui, que eu tive a oportunidade de trabalhar com isso, eu achei melhor ainda, porque eu gosto de conhecimento. A Vânia já era adepta dos exercícios com jogos de memória, raciocínio lógico e criatividade. Mas depois que teve Covid, percebeu que os estímulos para o cérebro se tornaram ainda mais importantes na rotina dela. Além desses exercícios, eles passam as tarefas caseiras, eu faço outros jogos em casa, eu faço quebra-cabeça, que é a minha paixão. Inclusive, eu estou fazendo uma agora de duas mil peças. E estou sempre trabalhando a minha mente, né? Porque eu tenho muito medo do Alzheimer. Desde o começo da pandemia, médicos têm percebido frequentes sintomas neurológicos em pacientes com Covid-19. São relatos de esquecimento, distrações, perda de memória, confusão mental e até dificuldade de interagir com o meio e com as outras pessoas. Tudo isso pode ser o resultado de lesões no sistema nervoso causadas pela doença. Mas os médicos também já começaram a apostar nos exercícios cognitivos para melhorar esse quadro. Esse estímulo cerebral, esse exercício cerebral vai fazer com que a conexão entre os neurônios se reestabeleça. Ou seja, vai estimular o cérebro a formar novas sinapses no lugar daquelas que foram destruídas pelo vírus. Érica é professora em um curso de estimulação cognitiva. As aulas são direcionadas a crianças e adultos. Mas o principal perfil de aluno por aqui são idosos que não querem perder a capacidade de se concentrar e desejam melhorar a memória. Ela explica que não são apenas as causas físicas que afetam o poder de concentração. A própria mudança na rotina causada pelo isolamento na pandemia pode prejudicar todos nós. Todo processo até mesmo de trauma emocional também pode fazer com que as pessoas passem por esse processo e sinta dificuldade de memorização. Quando a gente fica em casa, a gente estimula menos o nosso cérebro. A gente tem que perceber isso, que você está dentro de casa. Você tem acesso a menos informações, você tem acesso a coisas muito parecidas e isso vai estimular menos o seu cérebro. Dona Vilma tem 67 anos e conta que depois da Covid, em julho do ano passado, sentiu que a cabeça não funcionava mais como antes. Aumenta bastante esse esquecimento e depois você quer lembrar um nome, demora demais lembrar também. Aumentou. Porque a gente com essa idade já tem um pouco disso, né? Até os jovens estão tendo, mas assim, com a doença aumentou bastante. A cabeça fica aérea. Ela também faz exercícios para o cérebro e diz que já notou mudanças. Você vai notando melhora, né? No dia a dia, vai conversando com as pessoas na escola, tudo tem ajudado. Você exercitar bastante o cérebro para não deixar ela acomodada. É isso aí. Então, vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.